Irilho Santo Só nós dois, só nós Dentro desse carro, baby, só nós O clima lá fora está a chover Os vidros limba-se é do clima, fine Baby, estou a chamar de party Estou a fazer amor com este som Se qual é a tua ideia Baixa o volume, o homem do mais, baby Deixa eu ver quanta está tua gente neste tubar Beija-me a boca Beija-me a boca Podes me apertar Aqui nada a estragar Nada vai nos parar Beija-me a boca Beija-me a boca Podes me apertar Aqui nada a estragar Nada vai nos parar Vamos fazer amor, 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 amor Nem que a chuva passar, a gente não para Vamos fazer amor, 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 amor Nem que a chuva passar, a gente não para, não Vem, baby, vem Vem, 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 vem Vem, 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 baby Vem, 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 vem Sou teu corpo, combina com meu corpo Com meu corpo, com meu corpo Sou nós dois, eu e tu, a fazê-la de um A fazê-la de um A fazê-la de um Então tira essa roupa, nem me deixas mais louca De qual é a tua ideia, baixa o volume ou o aumento mais beijo Deixa-me ver quantas tatuagens tem neste teu party Beija-me a boca, podes me apertar Aqui nada a estragar, nada vai nos parar Beija-me a boca, podes me apertar Aqui nada a estragar, nada vai nos parar Vamos fazer amor 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 Vem, 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 vem Baby, vem, vem, vem Sou teu corpo, combina com meu corpo Com meu corpo, com meu corpo Sou nós dois, eu e tu, a fazer lachum Fazer lachum Então tira essa roupa Vem, me deixas maluca